E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer aqui um vídeo aula pra vocês explicando como que a gente faz o QuickSort na linguagem C Bem, o QuickSort é um método de ordenação, né? Como muita gente sabe e ele já tem uma implementação aqui no C dentro desse cabeçalho aqui que é o conjunto de definições que se encontra aqui no cabeçalho stdlib.h Vou salvar aqui o nosso exemplo Beleza Então, o QuickSort aqui vamos aqui no manual aqui, né? Pra gente ver como é que é definido esse QuickSort Bem aqui ele tem aqui no caso um ponteiro pra um vetor base a quantidade de elementos o tamanho dos elementos do vetor em bytes e uma função de comparação que ele vai se basear pra ordenar os elementos Então, beleza, vamos traduzir aqui Então, uma chamada de função do QuickSort Vamos supor que a gente tenha aqui, vamos declarar um vetor, né? Vetor de cinco posições Vamos colocar cinco elementos aqui, ordenados do maior pro menor pra gente ordenar do menor pro maior, na ordem inversa Beleza? A nossa chamada de função aqui do QuickSort, então seria ponteiro pra um vetor, então aqui seria o próprio vetor Certo? A quantidade de elementos, então são cinco elementos O tamanho em bytes A gente utiliza o operador sizeOf Então a gente coloca inteiro E aqui vai ser a nossa função que eu vou dar o nome de compara A gente precisa declarar essa função compara O que é que ela retorna? Ela retorna aqui, no caso, um ponteiro pra inteiro, né? O que é que essa função compara vai fazer? Ela vai enviar dois valores aqui Que no caso aqui tá em void Mas a gente vai converter pra o tipo de dado do nosso vetor, que é inteiro E aí vai dar dois elementos, dois ponteiros pra esses dois elementos E você vai ter que retornar um valor a depender da comparação entre eles dois Se esse for maior do que esse, se esse for menor do que esse Ou se eles forem iguais Que é baseado nesse retorno que a função do QuickSort vai ordenar os elementos Então beleza, vamos criar essa função aqui Ela retorna um ponteiro pra inteiro, né? A gente dá o nome aqui de compara E ela recebe dois ponteiros constantes aqui, né? Void, que eu vou chamar um de x Const void y Beleza? E aí ela retorna o valor aqui deles dois Então basicamente a gente precisa fazer um casting aqui Um retorno A gente converte pra isso E aqui dentro a gente faz um Converte pra ponteiro de inteiro x E acessa o seu valor Utilizando o operador asterisco aqui Subtrai o y Não esquecendo de fazer o casting aqui pra ele retornar um O valor inteiro, certo? Que é o que ele retorna aqui Ops Aqui, não sei valor Isso aqui é outra definição pra o QuickSort A gente vai utilizar isso aqui Que é sorte A função QuickSort não retorna nada Ela faz a alteração e a ordenação em place Quer dizer aqui dentro do próprio vetor E aí é isso Vamos Aventar aqui o tamanho desse terminal Pra vocês Poderem visualizar melhor Pronto Então beleza Aqui a gente vai Declarar um valor aqui, né? Então a gente já tem o O vetor aqui Ordenado do maior pro menor E aqui nessa função ele vai Ordenado do menor pro maior Depois a gente vai Imprimir aqui Só pra Comparar o resultado, né? A gente vai dar um Pintf Vamos imprimir os valores do O vetor, né? O vetor de i Tranquilo? Então vamos ver o resultado aqui Da nossa Da nossa implementação aqui A.C Tem alguma falhazinha aqui Aqui tá Ah, é só um Orden, né? Eu sou um Ordenzinho A gente pode manter E ali faltou O vetor de i O vetor O vetor O vetor O vetor Ah, parênteses. São tipos incompatíveis, vamos voltar aqui para a definição, click sort, ah, ele tem que retornar um, retornar um inteiro, cara, o som aqui vai retornar um valor inteiro, desculpa aí, beleza, pronto. Resolvido o nosso problema, vamos conferir aqui, né, então a função aqui, ela retorna um valor inteiro, apesar do parâmetro ser um ponteiro para uma função, que recebe dois valores, dois ponteiros para constantes, aqui, tipo void, que a gente converte para inteiro aqui dentro do nosso código, e retorna um valor inteiro, que é com base nesse valor que ele vai dar o resultado, aí na execução do problema, do programa, a gente tem aqui ele ordenado, Então, 60, 70, 80, 90, 100, que é exatamente o inverso do valor que ele recebeu aqui, beleza? Vamos imprimir os valores antes aqui, só para ter um comparativo, a gente imprime antes, depois, beleza, 190, 70, 60, e aqui ele imprime a outra parte. Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido aí como que utiliza o quicksort na linguagem C, e é isso, valeu, obrigado.